Depois de tanto tempo Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza o meu redor Que tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor de madrugar Não tem chameiro, pois apagar Não tem lição, cama amassada Sem você Sem ressentir Cantar pra rua Eu sou mais um Homei de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei que tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chapéu, luz apagar Não tem lição, cama amassada Sem você, sem essa dia cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Sem você não tem amor de madrugada Não tem chapéu, luz apagar Não tem lição, cama amassada Sem você, sem essa dia cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Quai, seu app de vídeos curtos